É o dia, não pode ser nem amanhã nem depois Bastava um empate e o dia seria dos tricolores Seria do seu Jerônimo, o torcedor do coração transplantado Que veio do Recife pronto pra tudo Já fui testado de todos os tipos, de todas as maneiras É outro coração tricolor que está aqui dentro, com certeza Coração que se encheu de alegria com a cabeçada de Joelson 1 a 0 Santa Cruz Era mais do que o Santa precisava Era menos do que a torcida queria Que tricolor não lamentou essa bola perdida por Brasão Calma, seu Jerônimo O coração teve de ser forte quando Catânia deixou tudo igual O resultado ainda era do Santa Fé, seu Jerônimo O CSA não relaxou, nem a torcida do Santa Cruz Olho no relógio Aquela impaciência Nervosismo Aquilo tudo que a gente já viu acontecer com os tricolores Seu Jerônimo, à beira de um ataque de nervos E se o CSA marcasse mais um? Para piorar, o torcedor tinha uma péssima notícia O Confiança vencia por 1 a 0 O risco de dar adeus à Série D ainda existia Para segurar o empate, Giovanni Doniveira chamou o zagueiro, Luiz Eduardo, para entrar no lugar de Brasão Mas o atacante não aceitou sair Ele ficou Elvis, que logo em seguida caiu no chão com câimbras e foi substituído por Luiz Eduardo Esclareceu porque Brasão não deixou o campo Eu sou um cara que eu vejo muito grupo Se ele saísse ali, podia prejudicar o corpo um pouco Porque eu estava sentindo a câimbra, estava vindo direto Dava para ir, mas eu não quis arriscar Então achei melhor ele ficar Foi melhor mesmo Paulo César sofreu o pênalti Brasão bateu Aí sim o coração de seu Jerônimo pôde relaxar Mas muitos outros testes virão pela frente Porque o Santa Cruz se classificou para a segunda fase da Série D A gente tem que ter o pé no chão que não conquistamos nada Vamos trabalhar E essa torcida, e esse clube não merece estar passando Está na divisão que está A gente tem que ter o pé no chão A gente tem que ter o pé no chão Sempre vou chamar O trabalho é abandonado A gente tem que ter o pé no chão